Música É isso mesmo que você está vendo, mais uma ação noturna da Prefeitura de Manaus. Música Na nova fase do programa Asfalta Manaus, a Prefeitura por meio da Semif intensifica as obras de recapeamento nas ruas e avenidas. E dessa vez o trabalho chegou na rua José Paranaguá, no centro da cidade. Música A Prefeitura segue o cronograma de recapeamento das 10 mil ruas. No centro histórico, 10 ruas receberam serviços. Dessas, 8 já foram contempladas. Música É trabalho que não acaba mais. Prefeitura de Manaus, aqui, o trabalho não para. Música 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 Música